A vacina da Pfizer, produzida em parceria com o laboratório alemão BioNTech, teve a aprovação concedida nesta segunda-feira pela Agência Europeia de Medicamentos. Os reguladores também afirmaram que não há provas de que o imunizante é ineficaz contra a nova variante do coronavírus detectada no Reino Unido. A decisão abre caminho para o início das campanhas de vacinação na União Europeia nos próximos dias. O órgão regulador, que tem sede em Amsterdã, decidiu antecipar a decisão sobre imunizante, prevista inicialmente para 29 de dezembro, depois da pressão de alguns países, em especial a Alemanha. A vacina da Pfizer e da BioNTech demonstrou eficácia de 95% nos testes clínicos internacionais em que foram administradas duas doses com três semanas de intervalo. A Agência Europeia de Medicamentos fez uma análise contínua dos dados das análises laboratoriais e testes clínicos, à medida em que eram enviados. Em um período normal, o órgão examinaria os dados somente depois do envio de todas as informações. A Agência Europeia de Medicamentos